Boa noite, Eder! Bonito, velho! Estou pegando o lanche aqui rapidão. Nossa, o lanche é desmontado, velho. Estou dando uma raiva, né? Porra, eu? Salve, Fandrivers! Hoje estou aqui em Interlagos, vim para dar um rolê aqui, ver o que eu encontro de legal. Velho, olha o que tem aqui atrás de mim, mano. É, isso mesmo. Cross-up, mano. Isso aqui é máquina, velho. Se liga. Salve, galera. Terminei o dia aqui em Interlagos. Filmei alguns carrinhos aí que estavam correndo no Track Day. Fiz umas imagens agora com o ST aí no fundo. O Maurício está clicando para o blog Final Spec. E é isso aí. Esse foi mais um Fandrive Vlog. Um abraço. Fandrive Vlog. ! Fandrive Vlog. Fandrive. E isso aí Tiagão, é a empresa? Esse é a empresa e eu acho que esse é STI. Acho que esse daqui é forte. Ah, pelo motor aqui eu acho que é um 3.7.